Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje o nosso conteúdo é o seguinte, Regular Simple Past Pronunciation, ou seja, a pronúncia dos verbos regulares no passado simples. Let's go! Então vamos lá. Primeiro, existem dois tipos principais de verbos em inglês, os regulares e os irregulares. Quais são os irregulares? Aqueles que têm a sua própria reflexão e formação no passado. Já os regulares são aqueles que nós acrescentamos o ED no final. Porém, eu não vou pronunciá-los, por exemplo, com o verbo to play no passado, eu não vou falar play-ed, eu vou falar plate. E é isso que vocês vão aprender comigo hoje, ok? Então, sabemos também que os verbos, quando eles vão para o passado e eles são regulares, eles podem receber o sufixo, que nós já tivemos essa aula aí de sufixo, de ED, IED ou simplesmente o D. Tranquilo? Então, bora lá. Eu tenho aqui os principais, entre aspas, verbos da língua inglesa no passado, no simple past. Então, como que ficaria? Eu tenho primeiro o agree, que ficaria agreed, né? E aqui vai ser concordar. Answer, ficaria answer, que é responder. Apologize, apologized, certo? Que seria pedir desculpas, mas você sentir muito por algo. Nós temos aqui o breathe, que é respirar, que ficaria breathe. Nós temos o brush, que ficaria brushed e que seria escovar e respirar. Call seria called. Nós temos o care, que seria cared. Change seria changed. Nós temos o dance, que ficaria danced. Nós temos o deliver, que ficaria delivered. E nós temos o describe, que nós pronunciamos como described. E agora nós vamos para o segundo slide. Presta atenção aí como se fala, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem ficar repetindo aí da casa de vocês, beleza, de boa, tá bom? Bora lá. Nós temos aqui o verbo to end, começando aqui que ficaria ended. Enjoy, enjoyed. Nós temos established, que ficaria established, que vai ser terminar, divertir-se ou estabelecer. Nós temos o fail, para falhar, que ficaria failed. Nós temos o fear, para feared. Guess, guessed. Hate, hated, que vai ser falhar, temer, adivinhar e odiar. Temos o help, que ficaria helped, socorrer ou ajudar. E nós temos também o invite, que ficaria invited. Nós temos o join, que ficaria joined it. Tranquilo? Vamos agora para o último slide e se liga aí na pronúncia, tá bom? Let's go! Nós temos o kill, que é o verbo matar, que ficaria killed. Learn, learned. Lie, liked. Lie, liked. Que é aprender, mentir e gostar. Temos o love. Percebam o que, pessoal? No love, eu acrescento apenas o de. Tranquilo, porque já tem o e. A mesma coisa aconteceu com o like aqui e com o verbo to lie. Lembrando que o verbo to lie também pode ser deitar, certo? Let's go! Então, nós temos aqui love, loved, miss, missed, move, moved. Nós temos stud, studied, walk, walked. Nós temos want, wanted. Nós temos work, worked. Nós temos worry, que é worried. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Se vocês perderam alguma dessas pronúncias, vai lá no canal do YouTube. Lá é bem melhor para você estudar, porque você vai poder repetir e pausar. E agora nós vamos para o nosso Week Challenge, que é o desafio semanal. Pega o teu celular, aponta agora para a tela do teu televisor e você vai ser direcionado para o nosso desafio. Pessoal, não deixem de responder o desafio, porque você responde o nosso desafio semanal, a sua resposta vem para mim. Eu sei que você está assistindo aula e vou saber também o que você está conseguindo absorver, ok? Tenha uma excelente semana. Bye, bye, students!